O quilômetro 213 da rodovia MG 050 em Córrego Fundo será interditado a partir do meio-dia desta segunda-feira para a passagem de cabos de energia elétrica na pista. Durante a ação, que terá o apoio da concessionária, o trânsito será completamente interrompido nos dois sentidos de circulação da rodovia. E a previsão é que a interdição dure cerca de 10 minutos. Bem, a concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e evitem transitar por esse trecho durante o período de operação. Caso necessitem de alguma informação adicional, os usuários devem acionar a BNASCENTES das Gerais por meio do número 0800-282-0505.